A primeira questão de classe. Boa pergunta. Boa pergunta. A epigenética, como é que ficaria o estudo da epigenética e a teoria, por exemplo, de Lamarck, evolucionista? O Darwin dizia muito que nós sofremos mutações. E sofremos. Está certo? Só que ele não sabia explicar a causa de mutação. E a ciência descobriu que as causas são o quê? Alterações no DNA. Que pode ser por radiação, por exemplo. Um exemplo de causa de mutação. Ou substâncias químicas. Mas as nossas emoções e experiências também podem alterar o DNA. Isso é um fato. Está certo? E aí, isso entraria como apenas mais um fator gerador de mutação. O Lamarck não está certo. Num ponto, ele dizia assim, se eu esticar muito o pescoço, ele cresce. Não. Mas habilidades, sim. Habilidades. Se eu desenvolver habilidades, elas vão aumentar. Alguém aqui assistiu o Globo Esporte de manhã cedo? Vocês estavam aqui? Globo Esporte. Apareceu um esporte na Tailândia? Vocês viram isso aí? Que o cara chutava lá em cima uma bola, assim e tal. Então, aquilo é uma habilidade que o cara se praticar, ele vai passar a ter. Mas, ainda assim, não se tem nenhum tipo de estudo que isso seja transmitido geneticamente. Hoje, nós temos estudos, por exemplo, de que lesões na cabeça causam neurodegeneração. Um estudo que vem sendo feito com jogadores de futebol. Mas, até que ponto isso é transmissível, a ciência ainda não sabe. Tá bom? Então, basicamente é isso. Gente, vamos fazer essas questões aqui rapidamente, ó. Com base nos estudos do sequenciamento de genes, os pesquisadores Weiss e Fox constataram que os organismos unicelulares procariotos vivem em ambientes inóspitos, tais como temperatura e pH extremo. São evolutivamente mais relacionados aos indivíduos eucariotos do que aos demais procariotos, embora possuam um ancestral comum. Lembra aquelas arqueobacterias que eu falei? Foi comprovado que, em termos de material genético, mesmo elas vivendo em condições primitivas, elas são mais semelhantes às células eucariontes. Tá bom? Ou seja, digamos que X sejam essas arqueobactérias, Y sejam as bactérias e Z sejam os eucariontes. Qual gráfico estaria correto aí pra gente? A arqueo X estaria perto do eucariontes, seria o X perto de Z. X perto de Z e o Y à parte. A resposta é A, só que é o primeiro gráfico. Tem um errinho na digitação aí, tá bom? Vamos resumir. E aí, circula o primeiro gráfico. Pronto. Circula o primeiro gráfico que aparece. X ao lado de Z e distante de Y. Continuando. Considere os seguintes componentes celulares. Parede celular, membrana nuclear, membrana plasmática e DNA. Os fungos e os protozoários possuem quais? Os fungos e os protozoários, lembrando, são seres eucariontes. Eles apresentam parede celular? Sim. Os fungos possuem parede celular? Sim. Os protozoários, todos eles produzem parede celular? Não. Membrana nuclear, todo mundo tem? Sim, porque eles são eucariontes. Tem, tem sim. Membrana plasmática, eles têm? Sim, todos eles têm membrana plasmática. E DNA, eles têm? DNA, todos têm. Então, seria o quê, gente? 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Isso para os fungos e protozoários, mas espera aí. Bactérias e animais possuem 1 e 2? Não, porque os animais não têm parede celular. Bactérias e protozoários produzem 2 e 4? Bactérias e protozoários possuem 2, que seria a membrana nuclear? Sim. E 4, que seria a DNA? Sim ou não? Sim. Então, a resposta é o item C de casa. A figura apresenta os esquemas de duas células. Gente, muito rápido, me diz uma coisa. Essa célula 1 é vegetal ou é animal? Vegetal. Porque ela tem parede celular. E ela também tem cloróplasto. E aí diz assim, Porém, o ilustrador cometeu um erro ao identificar as estruturas celulares. É correto afirmar que, item A, 2 é uma célula vegetal. E o engano está na identificação do complexo golgiense nessa célula. Não. Ela também tem complexo de golgi. E o item A está errado. B, 2 é uma célula animal. Tudo bem. E o engano está na identificação do vacúolo em ambas as células. Verdadeiro. Quem é que tem vacúolo? Somente a célula vegetal. Ok? 4. Os vírus H1N1, apesar de infectar as hemácias humanas, não conseguem se multiplicar nessas células. Isso ocorre principalmente porque as hemácias são desprovidas de núcleo. Se elas não têm núcleo, elas não têm DNA. E eu falei para vocês aqui que o vírus é um parasita que só vive dentro de uma célula. Ele pega o material genético dele, o DNA ou o RNA, e junta com o material da célula para conseguir sobreviver. Só que por que aqui um vírus não consegue se reproduzir dentro de uma hemácia? Porque ela não tem núcleo. Eu falei para vocês hoje. A hemácia não tem núcleo. Diga. Não, mas o vacúolo que ele se refere é o vacúolo de subcelular. Escuta o que eu vou dizer. Presta atenção. Eu falei para vocês que o vacúolo que a célula vegetal tem é o vacúolo de subcelular que faz o controle osmótico. E é esse que está sendo mostrado na figura. Aí ela perguntou assim, João Paulo, a célula vegetal, a célula animal tem vacúolo? Tem. Vacúolo digestivo. É diferente. Tá bom, gente? Vacúolo digestivo, a célula animal tem. Mas vacúolo de subcelular, só quem tem a célula vegetal. Isso está claro? Muito bem. Então, a resposta da questão 4 é o item C de casa. Questão 5. O núcleo celular foi descoberto pelo escocês Robert Brown, que reconheceu como componente fundamental das células. O nome escolhido para essa organela expressa bem essa ideia. A palavra núcleo, de acordo com o dicionário brasileiro, significa centro ou parte central. A respeito da constituição e função do núcleo celular, julgue as afirmativas como falsas ou verdadeiras. Vamos lá. O núcleo só é encontrado em células eucariontes, portanto, bactérias não apresentam essa organela. Escuta o que eu vou dizer. Ele disse uma palavra aí que foi chave. Quando ele falou organela, ele está falando do núcleo individualizado por uma carioteca. Nesse caso, o procarionte realmente não tem. Tá bom? Nesse caso. Então, está verdadeiro. Existem células eucariontes com um único núcleo. Células com vários núcleos e outras células anucleadas. Verdadeiro. Verdadeiro. Tem célula eucarionte que tem um monte de núcleo. Por exemplo, as células musculares da gente têm vários núcleos, porque elas se juntam. Formam um anastomoso. Elas se juntam. Formam um sincício. Continuando. O núcleo abriga o código genético das células. Uma vez que dentro dele se encontram os cromossomos que contêm informação genética. Sim ou não? Sim, professor. O núcleo abriga o código genético.